Olá galera, Faesca na área. Hoje é o dia internacional da troca de cordas e é o que nós vamos fazer agora. Bora lá. Eu uso a XL0942. É a corda que me dá conforto para tocar as ligaduras, os bandes, bandes de um tom e meio, de dois tons e ronca bastante. É a corda do rock'n'roll. Agora eu vou usar um afinador que se chama Eclipse Tunnel. Ele é um afinador de headstock, né? De clipe, né? Ele é muito legal. Eu adoro. Ele poupa toda obra. E vou usar agora o enrola corda e meu alicate para detonar a corda aqui. XL da Dario 0942. Um abraço galera.